Fala galera, tudo bem? Esse é o último diário de gravidez da semana 39 e 40. Essa semana foi igual às outras, eu apenas senti cólicas, algumas dores da pélvis, os seios doloridos e inchados e foi uma semana normal, sem muitas novidades relacionadas a sintomas. Não tive absolutamente nada. Tive para Natal, o médico falou novamente que ia ser para o dia 24 que o bebê ia nascer. Já estou conseguindo dormir novamente, porque eu não estava, estava muito ansiosa. Eu consegui relaxar, já estou dormindo e está tudo tranquilo, tranquilo e favorável. Nada muito diferente não, está tudo igual. Já na semana 40, foi uma semana um pouco tensa e abençoada. Dia 15 desse mês eu fiz 40 semanas e era a data da minha DPP, data provável do parto, de acordo com a DUM e a minha primeira ultra. A segunda ultra, todas deram para o dia 15. Beleza. Passou o dia 15, né, 40 semanas. Passou mais dois dias sem cuidado, estava tudo normal. Quando foi no dia 18, na segunda-feira, eu passei a noite com diarreia, mal-estar, muita ânsia de vômito, corpo cansado. E passei a noite acordada mesmo, do banheiro para a cama, e sentindo muita cólica, muita cólica na barriga, aquelas cólicas que dão nas costas. E eu comecei a cronometrar, né, o tempo dessas cólicas, dessas contrações, que a barriga ficava dura e doendo. E chegava uma hora para cada, 30 minutos, alternava de 20 para 15. Estava toda atrapalhada o tempo das contrações. E aí, beleza. Quando foi, na terça-feira de manhã, eu ia até para Natal, e eu fui para o meu obstetra. E cheguei lá, mostrei os exames que eu tinha feito, o hemograma novamente, para saber como estava a minha... Para saber como estava a minha anemia. E quando eu cheguei lá, o médico falou que estava... Fez o toque, falou que eu já estava com ciclo de dilatação, e já me deu encaminhamento para mim ter essa linda princesa aqui. E aí, eu peguei o encaminhamento, né, fui para a urgência, que a gente aqui na cidade não tem na cidade mais, tem em outra cidade vizinha. E vou falar sobre o parto em outro vídeo, para não ficar tão grande esse. Bom, foi isso que aconteceu nas 39, 40 semanas. E esse é o último diário de gravidez. Vou deixar o card aqui do outro vídeo, falando sobre o parto. Relatar um pouco sobre o meu parto, né, onde foi, como foi, como tudo aconteceu, e trazer um pouco dessa história maravilhosa que está acontecendo na minha vida para vocês. E vou estar gravando também tudo o que está acontecendo na minha vida, e vou estar trazendo aqui para vocês dicas, ideias, resenhas, as coisas que estão usando no bebê, e para que sirva de dicas para outras mães. E, bom, é isso. Quero compartilhar com vocês, e a gente ter um entendimento juntos do que é melhor para nossos babies, nos ajudar, porque gravidez e mãe de primeira viagem é uma luta constante. e, enquanto eu estou falando com vocês aqui, é uma distração muito legal. Eu gosto bastante. Bom, é isso. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber meus vídeos. E é isso que eu queria gravar nesse diário de gravidez. Um enorme beijo a todos que me assistem. Tchau.